Eê? Tá, mas deixa eu gravar as outras pra ele não parar de falar, de falar, vai Oi, DSP! Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tá dançando, descendo de fio dançal Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho, quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho, quadradinho Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho, quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho, quadradinho Toma, deixa eu gravar as outras pra ele não parar Os falados falavam O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tá dançando, descendo de fio dançar Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho, quadradinho Imagina ela fazendo um quadradinho, quadradinho Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho, quadradinho Imagina ela fazendo um quadradinho, quadradinho Toma, deixa eu gravar as outras pra ele não parar de falar as palavras Oi Guilherme, não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Cachorro é cachorra